Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o clima esquentou Entre Ivete Sangalo e Baby do Brasil E as duas começaram a discutir lá no Carnaval de Salvador Também vou mostrar pra vocês que o cantor Polêmico Foi acusado de homofobia durante o Carnaval E cantor faz pronunciamento Mas nesse vídeo é o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada A primeira notícia que eu mostro aqui pra vocês É envolvendo o cantor de pagode baiano O Polêmico, dono da música Pitbull Raivado O que acontece rapaziada? Durante o Carnaval de Salvador agora em 2024 Ele estava em cima do trio ali E estavam ali alguns homens brigando embaixo E aí o Polêmico pediu pra esses caras parar de se beijar Ou seja, meio que uma gira da Bahia Quando está rolando briga nos shows Vários cantores falaram para de se beijar E vamos, sei lá, vamos curtir tudo mais Porém, essas falas do Polêmico Saiu nos maiores sites como Choquei, Alfinetei e vários outros sites Falando que o Polêmico estava sendo homofóbico Mas não rapaziada Aquela fala dele ali só estava pedindo Para as pessoas que estavam ali brigando Parar com aquilo E vejam o momento E depois vejam também o pronunciamento de um Polêmico Fazendo um feijão da polêmico A cada joga que se beijaram Pô, foi a nossa aí, velho Vou apetir no bloco Chega o moleque Pô É ruf, ruf, ruf Família, isso é uma gira, tá ligado? Que muita gente daqui da comunidade Muita gente da favela usa, tá ligado? Não estava rolando muita briga na barra Pegou a visão, muita covardia Entendeu? Então eu parei e falei Vamos ficar nessa aí Vamos ficar se pegando aí Ao invés de curtir Ao invés de dançar Tá ligado? Muita gente entendeu de forma errada Está pegando e está usando de forma errada Vi que o Gomilho também postou, tá ligado? Mas já cheguei nele aqui Apareceu a visão para eles Já trocou uma ideia, tá ligado? Então é isso Diversidade e inclusão sempre, tá ligado? E nesse momento aí que eu parei o show, família Não tinha ninguém se beijando Pegou a visão Estava todo mundo dançando e curtindo Que tivesse, tá ligado? O carnaval é livre O mundo é livre Pegou a visão Nesse momento aí rolou uma briga Muito feia, tá ligado? Quebrando os isoporos, os ambulantes E eu... O percurso todo estava falando, tá ligado? Que tem que respeitar os ambulantes, tá ligado? Que estão ali vendendo suas cervejas Fazendo suas paradas E aí vem aqueles vândalos Quebrando tudo, tá ligado? Com paradas de facção Com essas paradas que eu não apoio Pegou a visão Então eu parei o show E peguei e falei Vai ficar nessa aí se beijando Vocês aí, ó Bora curtir Tá ligado? Pois é, rapaziada Foi isso que aconteceu E querendo ou não O polêmico aí foi acusado Injustamente de homofobia Ele só estava pedindo ali Pra galera parar de brigar Quem é da Bahia Supostamente vai conhecer esse termo Não só da Bahia Mas de vários lugares do Nordeste E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo a cantora Ivete Sangalo Dona do hit aí Macetano Que está fazendo um grande sucesso Nesse período de carnaval E tem tudo para ser um dos hits Do carnaval de 2024 O que acontece? Ela estava cantando no trio E aí Baby do Brasil também Estava em outro trio Ali eu não sei Se ela é digital influência Se ela é cantora Eu não sei, rapaziada Eu não acompanho Então eu não conheço Mas o que acontece Quando Ivete Sangalo Começou a passar ali Ela acabou falando Que o apocalipse Estava próximo E Ivete Sangalo Acabou falando ali Meio que macetava O apocalipse E essa notícia Do nada Começou a repercutir Nas redes sociais E as duas ali Em cima do pau Começou a falar Uma coisa de um lado Outra começou A falar outra coisa De outro lado Um verdadeiro papo Caótico A você e a todo mundo Todos atentos Porque nós entramos Em apocalipse O arrebatamento Tem tudo pra acontecer Entre 5 e 10 anos Procure o senhor Enquanto é possível A chave Então já me dá Ligado galera Eu não vou deixar acontecer Porque não tem apocalipse certo Quando a gente maceta Ou acaba a apocalipse Bora Canta uma pequena Eva Pra mim agora Eu vou cantar o macetano Porque Deus está mandando O macetano certo Glória Chega É o macetano de Jesus E ele não permitirá Porque a força de Deus É maior do que qualquer mandamento Do que qualquer energia Porque ele É a maior energia de todas Glória a Deus Aleluia Estão iludindo Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi isso que aconteceu Entre Iveque Sangalo E Baby do Brasil Que situação complicada Essa né velho Deus é mais Enfim O que é que vocês acharam Disso mesmo hein Deixa aqui embaixo Nos comentários Rapaziada Eu sou o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações Pra vocês Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Eu sou o vídeo de hoje E aí Eu sou o vídeo de hoje E aí Eu sou o vídeo de hoje